A Câmara Federal em Brasília aprovou a medida provisória do programa Minha Casa Minha Vida. O texto agora vai ao Senado. A MP, ditada pelo governo, perde validade se não for aprovada em definitivo até o próximo dia 14. Algumas mudanças foram incluídas pelos parlamentares. O deputado José Priante, do MDB paraense, comentou sobre essas alterações. A medida provisória, ditada pelo governo federal, que estabelece novos regramentos para esse programa, foi aprovada em comissão especial composta por deputados federais e senadores. Traz algumas modificações importantes, colaborações feitas por deputados e senadores. Dentre elas, destaco a quebra de exclusividade da Caixa Econômica como agente financiador deste programa, a reserva de 5% do montante do financiamento do programa Minha Casa Minha Vida para reformas, ampliações e retomada de obras paralisadas. Assim como, um ponto importantíssimo que está sendo consolidado, a priorização para mulheres que sofrem violência doméstica e aqueles que moram em áreas de risco. Portanto, são medidas importantes que estão sendo tomadas. Reputo um programa extraordinário, especialmente para um estado como o Pará, que temos aí na nossa conta perto de 400 mil moradias como déficit habitacional. Portanto, extremamente louvável a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, extremamente louvável a retomada do programa Minha Vida.